Sem sol, o tempo de guerra é o tempo sem sol Sem sol, sem sol, sem sol Sem sol, sem sol, sem sol Carcará, pega, mata e come Carcará, não vai morrer de fome Carcará, mais coragem do que o Carcará, pega, mata e come Carcará, pega, mata queimada Sai voando e cantando Carcará, vai fazer sua caçada Carcará, come, pega, mata e come Quando chega do tempo da invernada O sertão não tem mais roça queimada Carcará, mesmo assim, não passa fome Os burreiro que nascem na missão Carcará, é malvado, é valentão É a águia de lado, meu senhor Os burreiro que no rio não pode andar Ele puxado e me merda Carcará, é malvado, é malvado Carcará, vai morrer de fome Carcará, mais coragem do que o Carcará, pega, mata e come 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 Carcará, não vai morrer de fome Carcará, mais coragem do que o Carcará, pega, mata e come Carcará, pega, mata e come Com o poder, nossa teimada Sai do mundo e cantando o Cacará Vai fazer sua passada Atrás do mundo e deva pra quem vai Quando chega a ninguém, vai pegar a luz É que eu não tenho mais, nossa teimada É o mesmo assim, eu faço a mão Dos poderes que nascem na nossa mão Cacará 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 As coragem do que eu Cacará Pega as batalhas Cacará O bom pobre é valentão É a águia de lá Ele não vinha, não pode andar Ele puxa do inimigo e deva pra quem vai Cacará 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 As coragem do que eu Cacará Pega as batalhas Cacará Pela ja Segui a mão aqui no campeão Pega e passa o meu voto Vem pico volteado que nem campeão Cacará 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 Escorra-se no meu Cacará Pega o batalhão 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 Saber sem eujairi No último maldia Saber sem eujairi Um último, só deixa o meu aririr Um último, um último, um último É um tempo de guerra, é um tempo sem sol Tempo de guerra, é um tempos sem sol Eu fui de guerra, eu tempo sem som Eu fui de guerra, eu tempo sem som Sem som! Na bateria, Ricardo Focos No baixo, Tatiana Prado Na guitarra, Andrew Roqueira É o que a guitarra, Grato Vieira Fez o poder dos vocais Estão A guitarra, Grato Vieira